Um grande encontro, uma promessa de grandes emoções que você curte conosco ao vivo. Xavier e Bambam, tá aí apresentada a equipe da casa, apresentada a equipe do técnico. O Wilson Júnior é assim que chega, o burro da central pra partida de hoje. O São José que vem com o Ariel, o goleiro, camisa número 1 e a defensiva de Léo Pereira. Caiu tudo, é ele quem apita, é ele quem olha pro relógio, pega o apito e apita o árbitro. Rolou a bola pra você, aqui na tela do camisa 21. Yamada, autorizado, tem cruzamento, o desvio. Vai pela linha de fundo, quem subiu até se manda, pelo lado esquerdo. Yamada recebe bonito, pode experimentar, Yamada! Pega bem na bola, o camisa número 10 e chama a torcida. Vamos ver a repetição. Quando recebe o Yamada, olha como ele experimenta bonito. Como voa o Ariel. Ele tinha armado a cabeçada, não consegue chegar nela. Ainda o São José, o toque de cabeça. E a bobeada do Leandro, pode fazer! Leandro! Leandro bobeou, hein, Hernan? É, ele, é uma bola que ele tinha que ter encaixado, né? E aí ele foi com a mão pra fora, e aí deu o rebote, não esperava o cálculo. Quase 34 minutos, olha o Bambam, olha o Bambam, oportunidade é boa. Bambam limpou pra perna esquerda, passa, passa, passa perto. Como se atrapalha aí inteira a Águia do Vale. O Bambam foi pra cima do Léo Golpo. Enfiada de bola, agora sim, consegue levar melhor o Serafim. Ainda o Serafim limpou pra perna direita, tem o desvio travado. Fica com ela o Leandro. Chega ali no... Caiu o César. O juizão habita porque não temos tempo para mais nada. Do jeito que o Yamada gosta. Pra cima de três, ele abre pro David Ribeiro e Yamada. Sensacional, Ariel! Espalma pela linha de fundo! Ariel no reflexo, tava ligado, você vê aí, ó. Como trabalha bem a equipe do Taubaté e Yamada abriu pro David Ribeiro. Se mandou pra grande área o zagueirão. Olha o cruzamento, subiu! De cabeça o tanque, ela vai pela linha de fundo. O Luiz Roberto levou pra linha de fundo. A marcação tava em cima dele. O tanque sobe sozinho, escora. Mas ela morre pela linha de fundo, não é? E o Gionotti no Taubaté. Olha, experimenta de longe o Pedro Acácio! Mas eu não sei não, olha aí, ó. Tava ali o Alvinho, ó. Quando chegou no Acácio, ele sentou o rei, ó. De fora da grande área. A águia que se manda pro ataque. Rafael Veroni autorizado na perna esquerda. Tá lá no meio quem sobe de cabeça. Subiu por ali o Léo Gobo. Mas não leva perigo pro goleiro Leandro. Torcedores. E realmente não temos tempo. Para mais nada. Ah! Apita o árbitro! Final de jogo. Pelo Paulistão Serra do Esecredi. Final de clássico do Vale. Depois de nove anos, Taubaté e São José se reencontram novamente. Em mais um empate, mas dessa vez 0x0. 0 pro Taubaté. 0 pro São José. O clássico do Vale termina sem gols pela décima rodada.